Pai sempre vindo, sempre vendeu, senhora, você deve acreditar no teu mundo, coge fundo. Amém. Vai ser que medo de se arrepender Você deve acreditar no que é lindo Pode ir com o amor e se arrepender Se o mar de prata ficar sem pé Quase me mata de tempestade A pareça o lugar de luz será nossa mão Quando o cruz esquece de mim É a pena da canção É a pena da canção Quando o cruz esquece de mim É a pena da canção É a pena da canção